E aí pessoal tudo com vocês? Olha só, hoje estou aqui em Nagoya. Por que? Vocês sabem que tipo, a maioria dos vídeos do canal eu gravo lá em Tóquio e alguns outros vídeos eu gravo lá em Osaka, Kyoto, a parte mais do sul de Japão. Hoje eu vim aqui nesse miolo, que é entre os dois, bem no meio assim, Nagoya. Mas por que? O que tem em Nagoya? Um monte de gente não sabe, mas Nagoya tem muita coisa que você pode fazer. É meio triste pensar que tipo, é um ponto turístico que o pessoal não visita tanto. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês as partes boas de Nagoya. Eu vou visitar três lugares diferentes de hoje, que é a parte referente ao café da manhã, almoço e janta. E eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês vejam o que Nagoya tem pra apresentar pra vocês. Tô super empolgado pra isso, eu quero que vocês vejam toda a minha reação, como que eu vou fazer as coisas aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. E mano, não vamos enrolar mais não, só vamos lá, eu quero que vocês vejam. Partiu! Cheguei aqui, café, café Suzuki. Eu ouvi dizer que é um café bem diferente daqui da região de Nagoya. E eu não vou enrolar muito, eu quero saber o que Nagoya tem pra mim no santo. O dia tá começando e eu não quero enrolar. Então vamo lá tomar um café da manhã também. Sobão, partiu! Tô um cara de sono, bom dia. Vamos tomar um cafezinho? Então eu cheguei aqui nesse restaurante, né? E parece que tem uma coisa bem interessante pra mostrar aqui. Deixa eu chamar, né? Eu tô empolgado pra esse vídeo, na verdade, cara. Tem bastante coisa de Nagoya que o pessoal não conhece. Eu quero mostrar pra vocês isso aqui. É um lugar bem diferente. Então, o pessoal está aqui no meu Brasil. Obrigado, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu Kindler, as suas coisas que estão aqui, é um amigo que você gostou. E existem. O que você gostou, é? Tem isso, tem isso. Tem isso que você gostou do que você gostou. O que você gostou desse bem? O que você gostou do que você gostou do que você gostou do que eu gostou do, é? O que você gostou do que você gostou do vídeo? O que você gostou do que você gostou do vídeo? A cada vez que vai passar em um canto, meu coração... É... Se nada, não se sim... Não se, não. Não sim. Se, então se puderse, se puderá-la... Se principle, se fica. Então... Então... Não, não se fico. Não, não, se fico. Então, se não, se fico. Tão tentei. Não tem nada. Não, não... Não tem nada. Não está mais cansado Espera, espera Espera, espera Então, espera Obrigada Esperamos, a café olé Então, a café olé Vamos lá para o seu lugar Vamos lá para o seu lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui você vai? Aqui você vai? Aqui você vai? Então, em pernas e! O que é o um imitoso que você vai jogar? Aqui, em pernas. Você vai jogar isso, você vai jogar? Você vai jogar isso. Você vai jogar isso. Às vezes, você vai jogar de vermelho? Aqui. E, depois, eu vou jogar com você. Ok? Ok. Eu vou jogar uma câmera! Seis. Por favor. Então, não se preocupe. Então, não se preocupe. Obrigado. Então, se preocupe. Então, se preocupe. Sim, obrigado. O que é isso? Acafe. É muito bom! Nossa, isso é muito bom. É muito bom. Olha só! Não está tudo aqui! O que é isso? O que é isso? Ok! A câmera vai! A água! A água! Esse creme é... O que é isso? Sim. Então, então... Quando não é só queira, até quando eu vou usar o salário de couro para o salário de couro. Por isso, eu vou fazer isso. Porém, a água acaba de 30 minutos. Uou! Então, é assim que não existe. Quando você ainda não tem, você não tem que ver. Isso é a ver. Essa aqui é a ver. Se você não tiver um café, você vai ficar aqui em casa. Isso é muito bom. Eu vou fazer a ser uma camada de uma camada de um pouco mais difícil de me fazer. É uma camada de limpo para descoberar. É uma camada de uma camada de um pouco mais difícil de usar. Sim, é um camada de um pouco mais difícil de me fazer. E o que não precisa de casar? Nossa mano, caneca própria pra escada, eu nunca vi isso cara, esse café, ele realmente tá bom mano Olha essa espuma, essa espuma não some, 30 minutos fica aqui contínuo Nossa, muito bom, muito bom, na goia tem essas coisas, olha só Mano, empolgação demais, demais, meu Deus do céu, meu Deus do céu, come Eu tomo cheio, eu tomo cheio, eu tomo cheio, mas ainda é café da manhã, a gente vai ter que fazer o nosso almoço Se preparem porque esse vídeo aqui ele é bem, assim, surpreendente digamos, vocês vão gostar Então, se vê o próximo vlog aí mano, o vlog tá na goia hoje, é nóis Ah meu Deus, eu vou almoçar, amigo se liga, cheguei em um lugar aqui bem bacana chamado Mountain O pessoal daqui do Japão conhece como Kissa Mountain Então, eu vim almoçar nesse lugar aqui, eu ouvi dizer que ele tem um menu bem, assim, diferente Você pode meio que almoçar e comer a sobrenomeza ao mesmo tempo Eu tô meio que na dúvida sobre o que achar desse lugar, mas tô bem empolgado Então, eu vou entrar lá, vamos ver, vamos partir Pessoal, então eu já tô aqui dentro do restaurante Eu tô comendo aqui, eu vi que tem uma parada bem estranha aqui, que é To make spaghetti doce Eu vou chamar o dono aqui pra perguntar o que é, e eu vou pegar também e ver o que ele recomenda Então, eu vou ficar com ela Eu vou chegar com ela E aí, eu vou começar Não gosto Eu vou entrar Vamos fulgamos E aí, eu vou falar Que o senhor quer dizer uma com essa? Eu vou falar Qualquer um joinha Um joinha E aí Eu vou falar Eu vou falar Que é Eu sou Um joinha E aí E aí Então, eu vou falar O sei Isso é muito bem, se você quiser ir embora. ICHIGO SPA. Então, esse é o AMAKUCHICHO SPA. Então, a próxima. Obrigado. Oh meu Deus. Obrigado. O MEIN que veio! ICHIGO SPA da o. Isso é incrível. Eu sempre gostava de ouvir o que você achou? Você vai fazer uma coisa de um gordo sem figuete, mas para que eu não me faça com um gordo. Mas isso é uma coisa que eu gostava de fazer. Você vai fazer também com a gordo de gordo. Isso é um gordo ligado que se aham ouam bem. Sim. Meu Deus do céu, tá um cheiro doce isso aqui, tá muito doce, se liga, ó, o macarrão ele é rosa, mano, uau, esse aqui ele vem quente, o chantilly já começa a derreter já, aqui ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já derreteu já. Não é ruim, pior que não é ruim, achava que fosse ruim isso aqui, dá pra comer fácil, realmente isso aqui serve como sobremesa, tranquilo, dá pra comer fácil, mano, não, ó, tá bom, demais, aposto que vocês não conseguem imaginar o sabor disso aqui, mas realmente tá, tipo, ele tem um pouco do doce do morango, que mistura com o doce do chantilly, só que não é aquele doce que fica, sabe, insistindo dentro da sua boca, é bem suave, e isso faz com que, tipo, dá pra comer facilmente ele, superou a expectativa isso aqui, caramba, não, tá muito bom, eu vou comer isso aqui agora, vocês me dão licença. Meu Deus do céu, tinha muita coisa, mano, agora eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu vou dar um rolê aqui em Nagoya, e a gente vai pra janta agora, quem será que espera a gente, hein, eu sei que é uma parada rosa, a gente pegou o espaguete de morango aqui, então vamos ligar essa parte rosa do espaguete com alguma coisa rosa que tem aqui, partiu! Amigos, cheguei pra janta aqui, também tem um pêcil aqui, o nome do lugar que eu vim pra jantar é Momomaru, eu vim jantar, eu vim beber, e eu vi boatos de que é um lugar bem único, eu estou com um pouquinho de medo, mas, vamos lá, vamos entrar, mas já dá pra ver aqui, né, entrar aqui, tem uns bagulho rosa aqui, tem fotos, tem o, acho que é esse cara aqui, é o Momomaru, olha só, será que ele tá me esperando aqui dentro, ou não? Ah, tem que puxar. E aí? E aí? Ah, hein, hein, hein. E aí? Não vai para cá. Ei, estive desculpada? Estive desculpada. É que eu estou com Kindaa! É que eu estou com certeza? Você está com certeza? É isso. Estou com certeza... Eu não sei, vou ver o que tem no menu aqui Tá bom, tá bom? Tá bom É a primeira coisa que é? É a primeira coisa que é? É a primeira coisa que é? É a primeira coisa que é o Mariah do Pocchi. É o Mariah? Eu sou Mariah. Sim, Mariah. Você conhece o Pocchi? Não, não sei. É uma coisa que é o Pocchi. Eu sou para o Pocchi. Eu sou para o Pocchi. Aí você vai para o Pocchi. Você vai para o Pocchi. É isso mesmo? E aí eu sou para o Pocchi. É pra ele? É isso mesmo? É boa coisa? É a mesma coisa que é? Não, não, não sei. É essa coisa que eu não consigo. Mariah do Pocchi, que eu sou para o Pocchi. Obrigada, sim. É, desculpa. Mariah do Pocchi. É assim. É, cons, me só comecei. Eu vou para o Pocchi. É isso que eu vou para o Pocchi. Eu sou para o Pocchi. Mariah do Pocchi. É isso mesmo. Então, eu vou te encercar com a gente para o Pocky para vamos ensinar. Se você pode soar com você? Mas não temos nada... Mas eu vou te preparar agora Eu vou te dar uma olhada e se lidar com sua dor. Então, Maria e de Pocky, vai começar por nós! Mas eu não markete... E aí? O que é 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 que é? Então, vamos começar a virar chainedo a lágras nosso... Então vamos começar! Vamos começar! trimmed boy Certo White Jack twenty Nic Ah Oерт O O O O Como está? Ah! Ousitou! Ousitou! Owitou! Ah! Ah! Ahnoui! Ah! 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 Ahnoui! Ahnoui! É oi! Ousitou! A-isitou sim Shoulder! Ahnoui! Obrigada ematu! A-itsuuuu! Não fala alguma coisa, mas por que isso está semado, então, Pai! 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 Nossa Senhora é pra ir para mim suzeritar! Ah! O que você está indo? Ah! Ahnoui senhora é o que eu quero fazer! Eu tenho bastante исследo! Pai para memakar! É uma senhora! Cari! Cari, já tá! Mariano Maria Leilapopti dez! Jason e pessoal vamos lá por aqui! Ah tu Thиче Vai. O meu Deus! Ai, que bom! Ficou! Ai, que bom! Ficou! Ficou! Vamos lá! Ficou! 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 Mas não é bom. Não é um problema. É um bom. É um bom. É um bom. Então, eu estou aqui. É um bom. É um bom. É um bom. É um bom bom. Então, eu estou aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20! Obrigado! Obrigado! É isso que o jogo é a peça de Cane. Quê é isso que é? É isso que eu faço. O que é isso? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. 1 2 3 4 5 5 O que é isso? É isso. uiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Piúu voa, aacks unit! 줘 Pfenni fare ter de pessoas quinzeпizessemavada , Nós deixamos, E se tricparem. Nós queríamos irniswright. Está disponível. Ficar do jeito. Car s没有d�레 dieser Aman knowing. Sim, vamos lá! Isso porque o queima de rôde é o rôde. Oqueima do rôde é muito bem. O favorita a rôde é oi. O sudoimento é oi? Miso rôde é muito bom. 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 Então, eu vou fazer isso. DUMB. 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 Isso é o meu coração. É verdade. É muito lindo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu me lembro de ter que ter 0em. Tem 0em? Ah, é uma pink眼鏡. Então, é uma coisa que eu vou fazer? É uma pink眼鏡. Eu acho que a gente tem um... Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer essa. É a pink眼鏡. É uma pincelência! É uma pincelência. É uma pincelência. É uma pincelência. Qual a melhor coisa que eu vou fazer? É uma pincelência que eu vou fazer. É uma pincelência que eu vou fazer. Quê? Muito, é o que o bebê quer dante por? Libre eagle Libre eagle Não pode pensar em algo maisste para você aprende Virar assim Esse é um cara ruim de cara. Isso é um cara de perfeição. Seu cara de tipo de coletinha. Seu cara de azul é tudo bem. É um cara de azul. Esse é o cara. Muito bem. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E aí. Eu sou um cara de azul. Momo-san, você sempre está com Maria-chan e Momo-san? Eu não estou com a gente. Eu estou em Tokyo. Maria-chan hoje eu estou em Nauweia. Então, eu estou em Nauweia apenas em Nauweia. Então, eu estou em Tokyo. Eu estou com a gente de dois juntos. Então, você está com a gente de um dia a dia? Sim, Maria-chan hoje eu estou com a gente de um dia para o dia a dia. E aí, vamos lá! Legal! Então sempre tem alguém aqui no meio da semana pra... Tipo, cuidar da loja, sabe? Minha semana é ele, e no meio da semana é a Maria-chan. Vamos saber, vamos saber! Eu quero vir de novo aqui, sério, de verdade. Aí, tudo! Aí, tudo! Ohhhh! Binkuriii! Hahaha! Binkuriii! Uou, 2ª e aí, mano! Hahaha! Com licença! Aí! Branco ramen! Branco ramen! Branco de ramen! Branco de ramen! Yes! Branco! Marron M purpose! Ohhhh! Urto! Minha casa é sua! Deixaheim! Primeira vez que ele serve o lamen no balanço, olha só, ok vamos lá, lamen, uau, meu deus céu, comer um pouquinho, provar o lamen aqui, hum, tá muito bom mano, isso aqui tem frango, a sopa ele faz com base de osso de porco, é muito bom mano, osso de porco e miso também, tá muito gostoso, meu deus céu, nunca comi um lamen igual esse aqui, muito bom, muito bom, muito bom, é um pouco mais de frango, é um pouco mais de frango, é um pouco mais de frango, ai, meu deus, oi, 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 corno, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, oi, oi, ó, aaaaaaaaah,n oi, que susto, vai, cara, eu vou comer, olha só, está muito bom esse aqui mesmo, Gostoso Eu vou comer isso aqui Esperar chegar o outro, falta mais um pra eu comer Vamos ver mano, tô gostinho Esse lugar Obrigado, Ringen! Kawaii de chão, Hato! E Momo, Peach Feliz de Natal! Ah, Feliz de Natal! Feliz de Natal! Feliz de Natal! Oizinho! 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 E a vinheta de Natal, de Natal, A vinheta de Natal De seu aviante! A vinheta de Natal! Há... A vinheta de Natal! Oizinho! A vinheta de Natal! Ahaa, né? A vinheta de Natal! Que legal! A vinheta de Natal! Cara, eu acho que o力ismo ela vai sobre a chave! Vou cortar aqui Nossa, ele é bem alto comparando com os outros, né? Deixa eu pegar aqui um prato Nossa, tá com cheiro muito gostoso, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá então, provar o com o miaco de coração, hein? Oh, mano Hum Meu Deus do céu Cara, eu realmente não entendo como é que você vai fazer alto Mas tá muito gostoso Muito, muito bom Ah, com o tamago que tem, né? Sim, então, com o ovo, né? Sim Tem o ovo, mano Foda Vocês me dão licença, porque eu vou continuar comendo, porque tá muito bom Eu não quero que vocês fiquem só vendo comer isso aqui Ah, mas sério, tá muito bom mesmo Muito bom, mano, porra Tchau, tchau E aí Ok pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse rolê que eu dei aqui em Nagoya Foram lugares bizarros que eu encontrei pra mostrar pra vocês E Nagoya não é só isso não, tem várias coisas legais Link na descrição pros lugares que eu fui E também se você quiser ir pra um hotel e ver outros lugares que tem aqui Link na descrição também Só entra lá e vê o que você pode fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo então Fim para a churipe, fim para a mochinha Tchau, valeu! Fim para a churipe, fim para a churipe, fim para a mochinha